Vamos saber agora o que observar no céu esta semana a olho nu. Esta é a última semana do mês que dá para ver o planeta Júpiter. Ele fica visível até às 6h45 na constelação de Ares. Acima dele está Vênus, na constelação de Touro, até às 8h. No começo da noite, também dá para ver Marte, o planeta vermelho, a nordeste, na constelação do Leão, até às 2h30. Saturno continua visível durante toda a noite na constelação de Virgem. Esta é a melhor época do ano para observar o planeta dos anéis. Antes do amanhecer, é possível ver o planeta Mercúrio, a leste, a partir das 5h na constelação de Peixes. O ano de 2012 promete ser inesquecível para quem quer acompanhar as chuvas de meteoros. Mas esses fenômenos devem ser observados quando a Lua não aparece no céu. Felizmente, este ano, as principais chuvas de meteoros vão acontecer sem a Lua no céu, a começar, por esta semana, com os meteoros lirídeas. Os meteoros são popularmente chamados de estrelas cadentes. Na verdade, esse fenômeno atmosférico se dá quando pequenas partículas de poeira espacial atravessam a atmosfera e o atrito da poeira com o ar emite uma luz, visível durante alguns segundos. Em algumas regiões de espaço, existe maior concentração de poeira, deixada por cometas e asteroides. Quando a Terra atravessa essas regiões, aumenta o número de meteoros visíveis. São as chuvas de meteoros. No Hemisfério Sul, a melhor chuva de meteoros acontece em 13 de dezembro, com os meteoros geminídeos. Sob condições ideais, dá para ver mais de 100 meteoros por hora. Os meteoros lirídeas vão surgir durante a Lua Nova, na noite de 21 para 22 de abril. Não são tão numerosos quanto os geminídeos, mas em um local com um céu bem escuro, dá para ver até 20 meteoros por hora. Vale a pena passar a madrugada de sábado para domingo acordado e acompanhar esse belo espetáculo. Para observar os lirídeas, olhe para o norte, a partir da meia-noite, e tente localizar a constelação de Lyra. O ponto de referência é a estrela Vega, que é a mais brilhante dessa região. Com o avanço da madrugada, a constelação fica mais alta no céu, deixando mais meteoros visíveis. O melhor horário é uma hora antes do amanhecer. Lembre-se de encontrar um local afastado das luzes das cidades. Esse tipo de fenômeno celeste é melhor observado a olho nu mesmo. Boas observações e céus limpos a todos!